Chama suas amigas e vem curtir com os maloqueiros Oi, eu tô brisado, vou na... Cheio de dinheiro Sei que você quer e sua amiga tá querendo Seu pepe é progresso, vem com o... Chama suas amigas e vem curtir com os maloqueiros Oi, eu tô brisado, vou na... Cheio de dinheiro Sei que você quer e sua amiga tá querendo Seu pepe é progresso, vem com o... Chama suas amigas e vem curtir com os maloqueiros Oi, eu tô brisado, vou na... Cheio de dinheiro Sei que você quer e sua amiga tá querendo Seu pepe é progresso, vem com o... Chama suas amigas e vem curtir com os maloqueiros Ela veio do Batel pra matar a aula aqui em casa Sem a mãe dela saber Eu vou fuder com essa danada É famosinha do Instagram Do Twitter e do Youtube Paulinho mandar o papo Por favor, mas não se ilude Então, então vem com nós Tu não vai se arrepender Uma noite com o bonde Tu nunca vai esquecer Então, então vem com nós Tu não vai se arrepender Uma noite com o bonde Tu nunca vai esquecer Ela chega rebolando, curtindo, dançando, jogando na cara Eu fico mais do que louco, tento me conter, só que ela não para Joga o cabelo e senta, faz 360 Ai dá pra me provocar Fala no meu ouvido, será que tu aguenta? Ela rebola e trava E faz cara de safada Então escuta a menina agora Tá fodida, vai entrar na vara Focalizem Com a minha mente a caneta e o papel Meu sonho vai mais além que o céu Vinte piranha não vai na fiel Mas elas não sossegam Tamo no jet, no corre do din E pro estresse nós queimando o green Elas vem jogando a bunda pra mim E o bonde não nega Precisa te dar o clicar, vem cair no cap Disfarça o olhar, coloca Juliette Na rave elas quer colar com o chat E é só pega, pega Então, então vem com nós Tu não vai se arrepender Uma noite com o bonde Tu nunca vai esquecer Então, então vem com nós Tu não vai se arrepender Uma noite com o bonde Tu nunca vai esquecer Então, então vem com nós Tu não vai se arrepender Uma noite com o bonde Tu nunca vai esquecer Então, então vem com nós Tu não vai se arrepender Tu não vai se arrepender Uma noite com o bonde Tu nunca vai esquecer Caralho